Tudo preparado. Podemos partir. Podemos partir. Podemos partir. Podemos partir. Prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda. Prepare-se para virar à direita. Vire à direita. Prepare-se para virar à direita. Vire à direita. Vire à direita. Vire à direita. Vire à direita. Amém. Amém. Prepare-se para virar à direita. Vire à direita. Continue à esquerda e depois vire à esquerda. Vire à esquerda. Vire à esquerda. Vire. Vire. Vire! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Siga em frente. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí Na rotunda, saia na primeira saída. Saia agora. Saia agora. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Mantenha-se à esquerda. E aí 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 Continua à direita e depois saia na saída à direita. Saia na saída à direita. Prepare-se para virar à direita. Rear à direita. Prepare-se para virar à direita. Vire 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 à direita. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Siga em frente. Tchau. Prepara-se para virar à esquerda. Vire à esquerda. Tchau. 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 Tinha saída a Virayca. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. a direita. A direita. A direita. Siga em frente. 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 Asi em frente. Siga em frente. Siga em frente. Siga em frente. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Saia na saída à direita Vire à esquerda A CIDADE NO BRASIL 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 Continua à esquerda e depois vire à esquerda. Vire à esquerda. Vire à esquerda. Continua à esquerda e depois vire à esquerda. Vire à esquerda. Prepare-se para virar à direita. Vire à direita. Prepare-se para virar à direita. Vire à direita. Vire à direita. Fizemos uma boa viagem. Tinha sanitizer. Vire à esquerda. Vire à esquerda. Vire à esquerda. Vire à esquerda. Tchau, tchau. Tchau.